Sabe quando vai uma visita na sua casa e você não sabe o que servir? Hoje eu estou trazendo para você uma receita especial. É o que eu faço na minha casa. É um filé expresso maravilhoso. Vamos acompanhar. Essa receita é surpreendente. Todos vão ficar imaginando qual é a receita que você fez. Se ela é francesa, de um chefe especial. Não. O chefe é você. A receita, sim, é muito especial. Os ingredientes para essa receita são... 1 kg de filé mignon. 1 quarto de xícara de molinlês. 1 quarto de xícara de shoyu. Sal. Pimenta do reino a gosto. 1 colher de manteiga. Azeite a gosto. E 1 xícara de caldo de legumes. Agora vamos para o preparo. Vamos começar colocando sal. E pimenta do reino. Eu não estou pondo muito sal agora, porque quando a gente estiver fritando, o caldo de legumes já está com um pouco de sal. Então, para a gente não errar a dose, a carne já está com sal e pimenta. Agora a gente vai colocar na panela e selar. Você sabe por que sela a carne? Porque quando você sela, você está blindando a carne e aí a água não está saindo. Faz com que ela fique mais suculenta. Depois que a carne está selada, o que eu coloco é... A manteiga, para derreter. Azeite. Shoyu. Molho inglês. Com esses dois molhos, a sua carne já vai ficar com outra cor. E aí você vai pingando aos poucos caldo de legumes. Aí a gente tampa e deixa cozinhar um pouco. Uma outra opção dessa receita é, ao invés de você colocar o shoyu e o molho inglês, assim que você temperar a carne com sal e pimenta, você coloca também mostarda. E aí você leva para o fogo para selar. Esta também é uma receita que arranca suspiros. A carne está pronta. Vou tirar. E aí, chegou o momento de você cortar. Olha, a carne está ao ponto. Se vocês gostam um pouco mais cozido, vai ficar um pouco mais na panela. E, se vocês quiserem, vocês podem fatiar a carne, voltar para a panela e depois servir. E vamos finalizar com o molho. Pronto. A receita está pronta. Faça na sua casa. Depois fala para a gente o que você achou. Inscreva-se no canal. Siga a gente nas redes sociais. Mande sugestões. Aguardo você. Até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti